Bracos para fazer na pedra para fazer o quebra da rocha mesmo. Com hematita. Essa, essa escura é hematita. É, hematita é quase preta. Fazia buraco para poder jogar. Quebrar a rocha. Quebrar, tirar. Quebrar, cortar. Agora aqui vocês podem olhar de como faziam o arrasto dos blocos de pedra. Tinha uma ideia da roda. Talvez não foi uma roda perfeita, mas vocês tinham uma ideia de como arrastrar os blocos de pedra. Molhando o chão para que assim escorregar mais fácil. Em algumas contas do Machu Picchu, por exemplo, grandes blocos de pedra que nem precisavam ir tirar do lugar. Se não foi trabalhar daí e depois continuaram trabalhando acima. E para continuar trabalhando acima, foram fazer rampas de perna e arrastras. Então eles tiveram que aproveitar todo o material que tinha em perto deles para conseguir fazer essa construção do Machu Picchu. Através da persistência, né? Sim.